A temperatura caiu. Se antes o goiano estava sentindo muito calor, em poucas horas o clima virou. E o agasalho teve que sair do guarda-roupas. A sensação térmica é ainda menor por causa do vento. O calor deixa a pessoa mais nervosa, com menos ânimo para trabalhar. Aí quando está mais friozinho... Quando está mais frio, está mais tranquilo, mais gostoso para dormir, gostoso para se alimentar. Essa frente fria veio da Argentina e chegou ao Brasil pela região sul. Passou pelo sudoeste do país até chegar na região central. Segundo meteorologistas, esse fenômeno de queda de temperatura é atípico para o mês de agosto aqui em Goiás. Lembrando bem também que nós estamos em um período de neutralidade, não estamos nem El Ninho, nem Laninho. Então essas influências podem ocorrer, mas é atípico, né? Mas é bom que, por um lado, porque o calorão estava bem alto, né? E o pessoal estava, todo mundo reclamando do calor. Então vem em boa hora para dar uma aliviada aí. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrográficas de Goiás prevê temperatura de 10 graus durante a madrugada em Goiânia. Em Chapadão do Céu, no sudoeste, os termômetros podem chegar a 3 graus. A última vez que uma massa de ar frio passou por Goiás na segunda quinzena de agosto foi no ano de 2016. Outro ponto positivo com esse friozinho, mesmo que rápido, é que poderemos ter um pouco mais de umidade relativo do ar. Agora a chuva, que vai alegrar os goianos, ainda não tem previsão para os próximos 10 dias. Ah, a frente fria vai perder força. E a temperatura deve voltar a subir na semana que vem. Gradativamente as temperaturas vão voltando. Então, dois, três dias nós veremos aí temperaturas já em ascensão, né?